Porque dançar a 2 é muito bom! Fiquei sabendo que você é malcriada Já pode ficar pilada, não lembra Se a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som, ela destrava Ainda mais que tu tem cara de safada A gente é uma criança, daqui a pouco vamos rir Mas aproveitando que o esquentar é a que vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Vai embrazando Automaticamente Quando ela escuta Ela quer embrazar Ela fica maluca Automaticamente Quando ela escuta Ela quer embrazar Ela fica maluca Bota a mão no chileiro E vai tremendo A bunda 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 Lá na frente, lá na frente Gênero, pode bater o salão, o que quiser Pode bater, pode bater Uma luz azul do dia Com a firmeza e os campejos do farol Se se fizer de cima Pois a luz é o espelho de chegar A grata e cheia de Ipanema Vira-se na Itamaracá A grata e cheia do centro As mãos abertas sempre a esperar O espelho de Ipanema Quero se cair bem à vontade Na verdade eu sou assim Descobre todos os sete mares Sabe que eu quero ver A lua me ilumina Com a clareza e o brilho do que sabe Desenvolvendo os campeões dessa vida E o pertenço da Itamaracá e o brilho do que sabe Com a trilha, Jauba-Dipa Com alinha e o povo vai alcançá Com a pele, com a pele, com a pele pela, os seus aletos se vão nos pegar os meus que querem quero ficar bem à vontade na verdade eu sou assim estou em quatro centímetros navegar eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero bem à vontade na verdade eu sou assim estou em quatro sete mares navegar eu quero eu quero eu quero vou pedir pra você voltar vou pedir pra você ficar te amo eu quero O que é isso? 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 O que é isso?